Passar 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 Cortar 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 Pensar 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 Pintura 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 Vejo 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 Estômago 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 Sala de aula Sala de aula Mandar 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 Fraco 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 Rato 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 Passar Passar Cortar Cortar Pensar Pensar Pintura Pintura Vejo Vejo Estômago Estômago Sala de aula Sala de aula Sala de aula Mandar Mandar Fraco Fraco Rato Rat 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 Tênis 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 Filha 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 Visita 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 Chegas 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 Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Erros 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 Tarf 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 Car Carne Carne Porco Carne Porco Carne Porco Carne Porco Sujo 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 Rã Rã Tênis Tênis Filha Visita Visita Chegar Chegar Para trás Para trás Arroz Arroz Garfo Garfo Carne de porco Sujo 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 Nunca 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 Agora 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 Elogio 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 Enfermeira 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 Preocupação 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 Amarbo 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 Cola 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 Fácil 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 Grosso 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 Mudança 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 Nunca Nunca Agora Agora Elogio Elogio Enfermeira Enfermeira Preocupação Preocupação Amarbo Amarbo Cola Cola Fácil Fácil Grosso Grosso Mudança 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 De volta De volta De volta De volta De volta Cozinhar 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 Sobrinha 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 Veja 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 Ter 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 Açúcar 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 Verifica 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 Orelha 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 Rico 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 Forte 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 De volta Cozinhar 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 Sobrinha Sobrinha Veja 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 Ter Ter Açúcar Açúcar Verifica 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 Orelha 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 Rico Rico Forte Forte Longo 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 Puxar 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 Gato 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 Gostar 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 Bicicleta 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 Viver Pópto 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 Transportar 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 Estude 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 Bolsa 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 Longo Longo Puxar 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 Gato Gato Gostar Bicicleta 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 Viver Viver Pópto Pópto Porto Transportar 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 Estude 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 Bolsa Bolsa Cor 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 Vegetal 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Amarelo 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 Ódio 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 Geleia 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 Porco 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 Pedir apostado Certo 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 Leva 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 Cor Cor Vegetal Vegetal Eu vou Eu vou Amarelo Amarelo Ódio 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 Geleia Geleia Porco Porco Pedir Ampostado Pedir Ampostado Certo Certo Leva Leva Barato 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 Responda 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 Quer 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 Aprender 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 A A régua 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 Sentir Sozinho 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 Começar 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 Assar 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 Atrás 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 Barato Barato Responda Responda Quer Quer Aprender Aprender A régua A régua Sentir 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 Sozinho Sozinho Começar Começar Assar 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 Atrás Atrás Esperar 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 Perna 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 Comida 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 Pausa 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 Porta 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 Tio 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 Vesibol 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 Polgar Quando 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 Molhado 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 Esperar Esperar Perna 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 Comida 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 Pausa 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 Porta 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 Tio 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 Pal錯 Tio Tio Man상 Potem Tio Hora seiner Molhado Obrigado 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 Camisa 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 Volta 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 Contagem 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 Exposição 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 Pat 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 Ovo 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 Doces 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 Boa Ovo 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 Obrigado. Obrigado. Camisa. Camisa. Volta. Volta. Contagem. 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 Exposição. Exposição. Par. Par. Ovo. Ovo. Doces. Doces. Boa. Boa. Batata. Batata. Cor. Cor. Corre. Corre. País. 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 Sanduíche. 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 Dedo Enviar 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 Desenhar 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 Vermelho 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 Precisar, precisar, rocha, 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 corre, corre, corre. País, país, sanduíche, sanduíche, dedo, dedo, enviar. Enviar, desenhar, desenhar. Vermelho, vermelho. Bombeiro, bombeiro. Precisar, precisar. Rocha. Rocha. Volaibol. 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 VOLAEBOL FINO 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 AVÔ 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 BASTANTE 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 DOCE 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 FICAR DE PÉ 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 REPOSA Repousa. 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 Dizer. 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 Azul. 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 Trabalhos. 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 Volaibol. Volaibol. Refino. Refino. Avô. Avô. Bastante. Bastante. Doce. Doce. Ficar de pé. Ficar de pé. Repousa. Repousa. Dizer. Dizer. Azul. Azul. Trabalhos. Trabalhos. Comprar. 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 Preto. 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 Pais. 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 Coelho 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 Osso 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 Pega 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 Almoço 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 Cachorro 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 Juntos 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 Ponto Comprar Comprar Preto 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 Peixe Peixe Coelho Coelho Osso 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 Cachorro Juntos Juntos Ponto Ponto Vestem 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 Cedo 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 Sobrinho 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 Escrever 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 One A One A One A One A Ver 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 Nariz 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 Sentindo Sentindo-me 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 Conhecer 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 Cozinha 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 Vestem Vestem Cedo Cedo Sobrinho Sobrinho Escrever Boné Boné Ver Ver Nariz Nariz Sentindo-me Sentindo-me Conhecer Conhecer Cozinha Cozinha Cheio 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 Saltar 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 Olho 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 Chuteiras 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 Feio 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 Usar 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 Terminar 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 Vai 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 Lápis 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 Vaca 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 Saltar Saltar Olho Olho Chuteiras 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 Feio 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 Usar 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 Terminar 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 Vai Vai Lápis 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 Vaca 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 Encontrar Encontrar Ambos 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 Tia 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 Ventoso 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 Clima 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 Através 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 Empurrar 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 Preencher 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 Onze 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 Chapeu Chapéu 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 Encontrar Encontrar Ambos 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 Tia 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 Ventoso Ventoso Clima 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 Através 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 Empurrar Empurrar Conded Preencher 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 Onze Onze Chapéu Chapéu Chapeu Legal 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 Por 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 Apagador 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico flor 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 baixa 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 peito 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 pescoço 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 falar 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 antes 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 legal legal por apagador apagador jardim zoológico jardim zoológico flor 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 baixa baixa peito peito pescoço pescoço falar 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 antes antes nublado 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 chão 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 policial 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 corpo 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 placa 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 rápido 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 a a a a ler 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 faz 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 nublado nublado chão chão policial policial corpo corpo placa placa rápido rápido gis gis a a ler ler faz faz gritar 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 futebol 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 patch patch pato pato amiga 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 briga pere Vence. 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 Toc. 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 Em. 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 Sentar. 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 Sentar Sentar Verde 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 Gritar Gritar Futebol Futebol Pato Pato Amiga Amiga Senorita Senorita Vensa Vensa Em Sentar Sentar Verde Verde Socorro 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 D Velho 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 Aguarde 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 Avô 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 Ligás 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 Venha 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 Presente 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 Choro 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 Joelho 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 Socorro Socorro Depois Depois Velho Velho Aguarde Aguarde Avô 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 Ligás 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 Venha Venha Presente 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 Choro 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 Joelho Dar 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 Pimenta Pimenta Experimentares 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 Experimentar Tigre 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 Convite 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 Jovem 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 Pogaço 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 Bonita 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 Caro 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 Urso 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 Dar Dar Pimenta 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 Experimentares 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 Tigre 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 Convite 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 Jovem 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 Pogaço Pensas Psicom Para 對 Bonita, bonita, caro, caro, urso, urso. Família, família. Ferver, 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 ferver. Anel. 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 Trabalhos. 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 Cadeira. 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 Bode. 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 Tesouras. 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 Nadar. 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 Fritar. 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 Conhecer. 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 Família. Família. Ferver. Ferver. Anel. Anel. Trabalhos. Trabalhos. Cadeira. 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 Nadar, fritar, fritar, conhecer, conhecer, virar, 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 pequeno, 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 desculpa, 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 solgave, 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 pe, 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 váshu, 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 may, 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 eufante, 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 muito, 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 somente, 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 virar, virar, pequeno, 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 desculpa, desculpa, solgave, solgave, pe, 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 váshu, 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 mei, mei, eufante, 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 muito, muito, somente, somente, mesa, 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 tuão, 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 chique, 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 caminhar, caminhar, Caminhar Caminhar Mão 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 Caderno 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 Entre 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 Seco 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 Calça Dente 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 Mesa Mesa Leão Leão Fique Fique Caminhar 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 Mão 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 Caderno Caderno Entre 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 Seco 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 Calça Calça Dente 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 Relógio 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 Ausente ausentes 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 costeleta 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 descansar 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 escolher 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 VATES 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 MANTER 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 COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA BEBIDA 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 POR AÍ POR AÍ POR AÍ POR AÍ POR AÍ RELÓGIO Relógio, relógio, ausente, ausente, costeleta, costeleta, descansar, descansar, escolher, escolher, dados, dados, manter, manter, com licença, bebida, bebida, por aí, por aí, livro, 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 livro. Quiluroso Leite 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 Cantar 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 Apreciar 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 Cega 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 Triste Triste Feliz 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 Livro Livro Quiluroso 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 Apreciar. Rompas. Rompas. Segue. Segue. Dedo do pé. Dedo do pé. Triste. Triste. Feliz. Feliz. Escova. 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 Compreendo. 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 Colocar. Colocar. colocar colocar rir 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 professor 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 morrer 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 Frango 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 Velozes 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 Frio 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 Café da manhã 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 Escova Escova Compreendo Compreendo Colocar 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 Rir Rir Professor 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 Morrer 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 Frango Frango Velozes 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 Sorriso, 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 difícil, 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 difícil. Chantar, 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 bravo, 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 bravo. Sonho, 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 sonho. Perdoz. 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 Golpe. Fora. 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 Cofinho. 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 Carne. 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 Sorriso. Sorriso. Difícil. 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 Chantar. Chantar. Bravo. Bravo. Sonho. Caliço. Sonho. Perdoz. Perdoz. Golpe. Golpe. Fora. Fora Cofinho Cofinho Carne Carne Castanho 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 Tocar 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 Dentista 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 Formiga 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 Serpente 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 Cão 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 Vender 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 Seguro 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 Talvez 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 Castanho Castanho Tocar Tocar Dentista 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 Formiga 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 Serpente 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 Outono Outono Cão 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 Vender 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 Seguro 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 Talvez Talvez Passos Braço 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 Mat 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 Mate, mate, cotovelo, 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 cinzento, 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 doente, 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 saia, 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 com sede, com sede, com sede, com sede, com fome, com fome, com fome, com fome, gravata, gravata, gravata. Médico, 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 Braço, braço, mate, mate, cotovelo, cotovelo, cinzento, cinzento, doente, 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 saia, saia, com sede, com sede, com fome, com fome, com fome, gravata, 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 médico, 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 dormir. 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 novamente grande 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 pegar 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 quente 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 pergunte 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 Abrir 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 Amor 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 Água 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 Ombro 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 Dormir Dormir Novamente Novamente Grande Grande Pergar Pergar Quente Quente Pergunte 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 Abrir Abrir Ombro Amor 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 Amo Amor Amor Lição 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 Esperança 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 Pai 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 Otim 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 Contar 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 lavar 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 sempre 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 cavalo 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 lento 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 crescer 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 lição lição esperança esperança pai pai ótimo ótimo contar 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 lavar lavar sempre 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 cavalo 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 lento 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 crescer crescer joquita 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 conjunto 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 may j y joquinha Alto, 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 faca, 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 faca. Rindo, 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 dirigir, dirigir, dirigir. Faço, 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 faço. Aluna, 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 aluna. Conversa. 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 Jequeta. Jequeta. Conjunto. Conjunto. Início. Início. Alto. Alto. Faca. Faca. Lindo. 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 Dirigir. Dirigir. Faço. Faço. Aluna. 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 Conversa. Conversa. Pão. 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 Pão Interruptor 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 Mau 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 Azidar 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 Ensinar 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 Filho 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 Boca 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 Comer 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 Coelho Mosca 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 Mover 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 Pão Pão Interruptor Mau Mau Azidar Azidar Ensinar Ensinar Filho Filho Boca Boca Comer Comer Mosca 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 Mover Mover Boca Mover Poca Co Boca Boca